a airdrop no telegram dando até 100 tokens da proper 6 eu sou o bitcoin que eu falo com vocês, eu vou deixar seu like e se inscreva no canal vídeo lá no telegram do airdrop da proper 6, se você quer ganhar dinheiro, vem comigo, bora para o vídeo rating de 4 de 5, e-mail, twitter, telegram e bitcoin tal, que será necessário, 100 tokens da proper 6 então aqui basicamente você vai conversar com o bot, passar na verificação do bot, seguir a proper 6 no twitter e vai fazer as suas referências, ir ao airdrop, bota a laranja aqui embaixo, vai cair aqui no bot do telegram você vai iniciar o bot e você vai ter que fazer o capt rapidinho, ó, 19800, incorreto, 2774 e aí depois que você passar aqui na verificação, você vai poder estar fazendo as tarefas, tá, como eu já fiz vai aparecer somente o botão de balas, mas aqui em cima, ó, ele me pediu o meu telegram username, ó, coloquei o sonho BTC, pediu um like no facebook, coloca o seu facebook URL e aqui ele vai pedir o seu nome lá no bitcoin tal, que, ó, ele vai pedir pra você vir aqui no bitcoin tal e fazer um comentário, tá, então rapidinho, vou mostrar pra vocês aqui no bitcoin tal, essa plataforma, ela é muito chatinha, porque eles deletam seus comentários então você vem aqui em rapply e faz um comentário aí sobre o projeto, tá, faça um comentário bom comentário de mais de uma linha, porque senão eles apagam o seu comentário, tem que ser um comentário verdadeiro, beleza beleza, e aí, você vai colocar aqui o seu nome de usuário no bitcoin tal, tá, e por fim a sua carteira ERC20 da Ethereum, e aí depois ele vai te dar o símbolo de indicação, tá, 50 tokens extras aí por cada referência feita beleza, então aqui em balas, você pode estar conferindo quantas referências você tem e quantos tokens você tem, tá então esse ERDUP, ele é muito bom, projeto muito bom, vamos aguardar aí até o lançamento é isso aí, muito obrigado por ter gostado, dúvida deixa aqui embaixo nos comentários ou entra nos grupos de Telegram e WhatsApp na descrição do vídeo, valeu